Olá pessoal boa tarde a todos gostaria de agradecer a participação mais de 50 pessoas conectadas conosco ainda tem bastante gente entrando no ebec eu sou a Renata Almeida da área e hoje nós faremos a palestra eliminando pensamentos negativos com Pedro Vieira o Pedro é psicólogo clínico organizacional trabalha mais de 15 anos com consultoria e educação corporativa eu gostaria de ressaltar que a interação com Pedro será por escrito sempre que vocês precisarem se comunicar com ele por favor escrevam nos slides qualquer problema técnico de conexão por favor acione o evandro da universidade pode ser pelo moque universidade dele do leandro bem então agora com vocês Pedro Vieira Olá boa tarde a todos mais uma vez agradeço o convite para a gente estar trocando uma ideia e trazendo temas importantes para a saúde mental e repercute na saúde profissional de todos né a nossa temática de hoje como já foi falado pela Renata é interrompendo os elementos negativos e é uma temática que é muito cotidiana né em função da realidade que a a gente tem passado né não só a nível moderno né ou seja o estresse as cobranças o número de informações a violência urbana mas também uma questão regional que é que nós estamos passando uma crise política social econômica do nosso país é para a gente poder situar nós temos aqui inicialmente os objetivos a nossa palestra né do nosso webinar então a gente pretende identificar os sintomas e as causas dos pensamentos negativos aplicar estratégias para interromper os pensamentos negativos compreender quando é necessário ter ajuda adicional isso é muito importante porque muitas das vezes nós é a pessoa já se encontra num processo de ansiedade ou de depressão muito grande e às vezes não percebe a necessidade de buscar uma ajuda externa e discutir quais os tipos de ajuda que estão disponíveis né como a Renata falou anteriormente qualquer tipo de interação que vocês queiram ter é só escrever no slide eu vou responder para vocês e de antemão eu queria já a participação de vocês sobre essa questão que vocês acham é normal a gente ter pensamentos negativos você acha que isso faz parte da nossa natureza eu queria que vocês escrevessem aí sim quem acha que é normal e não quem acha que não é normal muita gente se é legal muita gente aí escreve não é uma é que agora ok a grande maioria escreve sim não tem ninguém aí escrevendo não alguém acha que que não é normal ter pensamentos negativos a maioria aqui se manifestando que sim é normal né Ok Realmente é normal a gente ter pensamentos negativos Essas partes da nossa natureza Da nossa capacidade De reflexão e de raciocínio Diferia às vezes sobre uma situação Se essa situação é boa ou se essa situação é ruim Todo ser humano tem essa capacidade Aliás, é o que nos distingue dos outros seres vivos A questão toda é quando Ou quanto tempo eu tenho que ficar Me apegando a pensamentos negativos Me ocupando de pensamentos negativos E qual é a função dos pensamentos negativos na minha vida Porque se eu não presto atenção sobre isso Se eu começo a achar que é normal A gente sempre vê o lado ruim das coisas Ou sempre vê a possibilidade das coisas darem errado Isso pode me causar um transtorno Isso pode me causar uma patologia psicológica Uma doença mental Exatamente esse é um dos objetivos aqui De fazer com que vocês Aliás, porque a gente possibilite para vocês Discernir quando que esses pensamentos negativos podem ajudar E quando que eles podem atrapalhar Um dos sintomas que muitas das vezes desperta em nós Quando nós nos apegamos muito aos pensamentos negativos São os sintomas de ansiedade A ansiedade, assim como o medo Ela são mecanismos naturais do nosso organismo Da nossa mente Inclusive serve para que a gente se autoproteja O próprio medo é um instinto de autopreservação Quando eu me sinto ameaçado por alguma coisa externa Automaticamente o medo dispara Uma descarga de adrenalina no meu corpo Meu cérebro dispara uma descarga de adrenalina O que faz com que meu coração bata mais rápido E automaticamente eu me coloco em posição De tensionamento dos meus músculos A fim de que eu vá ou lutar ou fugir De acordo com a percepção que eu tenho da ameaça externa Então medo, ansiedade Eles são naturais E são necessários para todos nós Porém Quando esses sentimentos de ansiedade De apreensão e medo Eles começam a se tornar recorrentes Constantes E de forma intensa Aí eu já tenho que começar a perceber Que tem alguma coisa equivocada E qual a principal diferenciação? Quando eu tenho medo de algo real Tipo um assalto Uma violência O medo de repente De eu cair da janela de um prédio O medo diante de um animal selvagem Que queira me atacar Toda ansiedade que eu gero ali Como foi falado anteriormente Ela é natural e ela é bené Agora, quando eu começo a ter um medo De algo irreal Ou seja, de algo que Não é patente Não é concreto Por exemplo O medo de ser assaltado Apesar que a gente tem essa realidade Foi toda ocorrendo Mas isso não se materializou ainda Eu não tive ainda Essa experiência Ou medo De um parente morrer Quando eu começo a me ocupar Quando eu começo a tensionar A ter apreensão Em relação a medos Que podem ou não acontecer Eu tenho que ficar alerta Em relação a isso Porque no campo da imaginação E no campo das minhas crenças Não só crenças religiosas Mas crenças relacionais Sociais Eu posso começar A dar uma dimensão Muito maior Para isso tudo E aí ocorre O que a gente chama De medo egocêntrico O que é o medo egocêntrico? É o medo Que às vezes eu tenho De não conseguir alcançar Ou conquistar alguma coisa Que eu quero Ou medo De eu perder Alguma coisa Que eu conquistei Então é um medo Que ele não se desfaz Se eu não tenho Eu tenho medo De não conseguir Se eu tenho Eu tenho medo De perder Um exemplo disso Pode ser um relacionamento Algumas pessoas Têm muito medo De não conseguir Se casar De não conseguir Ter um parceiro Ou uma parceira E depois que se casam Depois que Inconcretizam O relacionamento Ficam com medo De serem traídos Ficam com medo De serem enganados Ficam com medo De as pessoas Não gostarem mais Então Esse medo egocêntrico Ele gera Um sentimento De apreensão constante Ele gera Um sentimento De tensão De nervosismo Uma inquietude Uma irritabilidade E leva-nos a um estado Constante De que sempre o pior Vai acontecer Ou que sempre tem um perigo Em nossa volta Eu costumo atender Alguns pacientes No consultório E que trazem isso Muito constante Inclusive levando O que a gente chama De mania Perceptora Ou mania De percepção As pessoas acham O tempo todo Que vai acontecer Alguma coisa De ruim Ou então Que tem alguém Sempre tramando Alguma coisa Contra ela Seja no trabalho Seja nas relações sociais Seja na relação Familiar Sempre que você fica Como o desouro Com o pé atrás Quando isso se torna Muito intenso E constante Significa que a ansiedade Ela já começa a ser Uma ansiedade patogênica Ou seja Ela já começa a se transformar Em doença E essa doença Pode gerar O que a gente chama De transtornos De ansiedade Quando o meu estado emocional Ele começa A elevar Esse nível de ansiedade Automaticamente Eu gero O que A gente conhece Como efeito Psicosomático Ou seja O meu corpo Começa A receber O efeito colateral Do que a minha mente Está ocasionando E aí Eu tenho os efeitos físicos Os sintomas físicos Da ansiedade Eu começo a ter Tectar dia No coração Começa A acelerar O tempo todo Muitas das vezes Me falta o ar Eu começo a ter Um desarranjo Estomacal Começa a ter dores De barriga muito forte Ou até mesmo Começa a me desarranjar A ter diarreia Eu começo a suar muito A ter muita tremedeira Um dia desse Chegou um paciente Aqui comigo E a pálpebra A pálpebra direita dele Não parava de tremer E ele queria entender Entender isso E ele estava Sobre um forte Um forte Efeito de estresse A gente identificou Esse estresse Trabalhou esse estresse E ressignificava Todo o processo E a pálpebra parou de tremer O tipo que ele estava tendo Parou de tremer A dor de cabeça Porque você começa a gerar Todo um efeito hormonal No teu sistema neurológico E que muitas das vezes O teu cérebro As veias cerebrais Começam a ter uma circulação maior E isso pode gerar dor de cabeça Um cansaço constante E problemas de sono Nesse problema de sono Ele pode ser Tanto a insônia Ou seja A falta de sono Como pode ser também A hipersônia Que é você querer dormir O tempo todo Você se sentir O tempo todo Com vontade de dormir Você dorme, dorme, dorme Não consegue Descansar Além de A questão Que pode gerar Um problema A nível urinário Que você pode Frequentemente Estar indo amanhã Então Todos esses aspectos São efeitos colaterais De um processo Que muitas das vezes Sem perceber De maneira inconsciente A gente vai caminhando A nossa mente A gente vai direcionando O nosso modo de pensar Para um estado de ansiedade Constante e progressivo Como já falei anteriormente Isso gera Transtornos muito sérios As causas da ansiedade Ela tem a ver Tanto com a questão Da personalidade Existem pessoas Que nascem Com temperamento Muito forte Às vezes Com nível de reatividade Muito grande Ou seja São pessoas muito reativas Que sempre estão Não conseguem parar Refletir Sempre estão reagindo Dando uma resposta Para tudo que se é colocado Além do contexto externo O ambiente O ambiente favorece muito Que a gente Termine desenvolvendo Uma ansiedade crônica Ou patogênica Então esses dois fatores Aí Eles geram esse processo Tanto um quanto o outro A gente pode tratar Pode ressignificar Pode alterar Todo Todo esse processo Ok Só que A partir do momento Em que eu não consigo Identificar Esse sintoma De ansiedade Essa preocupação E Não trabalho Isso Começo A adotar Como parte Da minha personalidade Tem pessoas Que até dizem assim Ah Eu sou assim mesmo Eu sou nervoso Eu sou agitado Esse é meu jeito A questão é que Conforme vai progredindo Todos esses Esses sintomas Esses defeitos Você pode gerar Um processo depressivo Você pode desencadear O que era antes Uma preocupação E um medo Se torna uma ansiedade crônica E dessa ansiedade crônica Você começa a desenvolver Alguns transtornos E um deles É a depressão E aí nós temos Como começar A perceber A diferenciação Entre uma pura ansiedade E a depressão A depressão Ela se dá normalmente Em três níveis Ela tem o nível leve O nível moderado E o nível mais grave Uma das características Principais Que a depressão Começa a dar sinais É quando você começa A reduzir A sua funcionalidade Ou seja Você não consegue mais Desenvolver suas atividades De uma maneira Tão tranquila De uma maneira Tão eficaz Eficiente E aí nós temos Três aspectos De sintomas da depressão Nós temos O aspecto psicológico Onde envolve A baixa autoestima Normalmente O paciente Ele começa A não Não se valorizar Ele começa a se achar Incompetente Inútil Ele acha Esse alimento É tão bom Todas as pessoas Têm mais capacidade Do que ele E isso é em todos Os aspectos A pessoa começa A achar Que não é um bom Profissional Que não é um bom Marido Uma boa esposa Uma boa mãe Uma boa mãe Uma boa mãe Começa Começa a achar Cada vez mais Cada vez mais E isso vai Vai lhe enfraquecendo Com isso tudo Muitas vezes Existe um Um rebaixamento Do humor Da pessoa Ou seja Ela começa A não sentir Mais alegria Pelo contrário Uma tristeza Uma vontade De chorar Tem sentimento De ansiedade De preocupação Se já era Muito grande Antes Como ela vai Perdendo A capacidade Funcional Dela Ela começa A gerar Uma bola de neve As coisas Vão se acumulando Porque é como Se você fosse Chegando Num beijo Ter saído Você só vê Problema 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 E você Atualmente Não consegue Imaginar Alternativas A toda Essa situação Você começa A perder Interesse Por todas As coisas Na questão Crisica Você começa A sentir Dores Incômodos Principalmente A nível muscular Porque Como eu disse Anteriormente A ansiedade E o medo Eles Naturalmente Vão Informar O cérebro Para que desenvolva Uma descarga De adrenalina E isso Vai fazer Com que Seus músculos Se contraiam Em função Daquele sentido De autopreservação E você Vai começando A ter dores Muito Muito Fortes Coluna Nuca Pescoço As articulações Você começa A sentir dores Que você Vai no médico Faz os exames Todos possíveis E não consegue Ter uma causa Orgânica Porque é um processo Psicosomático A sua energia Vai começar A diminuir Cada vez mais Você Pode descansar Você pode Passar um feriado Inteiro Como a gente Teve agora Quando volta Para o trabalho Continua tão cansado Quanto é A dificuldade Para dormir Que a gente Já falou Que lá Na ansiedade Já existe Ou sono demais Ou sono de menos Você não consegue Dormir E aí Com todo Esse processo Você vai Começando a entrar No que a gente Chama de isolamento E isso Tem um efeito No teu Processo social Você começa A reduzir A tua interação Social Você começa A evitar As pessoas Evitar reuniões Porque Até mesmo O fato Das outras pessoas Estarem vivendo Funcionalmente Bem Isso te incomoda Porque você Começa a fazer Uma comparação E isso te Autodecrescia mais E você Começa a se sentir Mais incompetente Então para que você Não sinta isso No momento que você Interage com as outras pessoas A melhor opção Entre aspas É realmente evitar Qualquer tipo de interação Então você não começa A não sair Querer sair muito mais De casa Você restringe O convívio As pessoas Da sua família E no trabalho Só mesmo Aquilo que é básico Aquilo que é Que é necessário Dentro desse processo Todo E isso vai Diminuindo A autoconfiança Você pode ter também Dentro do processo O processo físico A diminuição Do apetite Às vezes Tem pessoas Que comem De menos Começa a emagrecer Muito rápido Ou pessoas Que comem demais Aumenta O apetite Pessoas que começam A acordar Muito cedo Antes do horário Habitual Porque não tem sono Então desperta Muito cedo E normalmente Começa a ter Uma lentidão Psicomotora Ou seja Você começa A não A não se sentir Mais tão Com condicionamento físico Tão positivo Tão bom Porque você vai Começando realmente A entrar num estado De letargia Vamos dizer assim Então todo esse processo Aí Todos esses Sintomas A depressão Ela vai trazendo Qual a diferença E aí Eu talvez Gostaria até De ouvir um pouco Vocês Porque eu não Estava falando Tanto Para vocês Como que eu posso Entender Dentro desses Sintomas todos O que vocês acham Que define Uma depressão Como leve Uma depressão Como moderada E uma depressão Como severa Até porque Existe essa classificação Dentro do DSM Que é o código Das doenças Ele trata De maneira diferente O que vocês acham Que pode determinar Uma depressão leve Queria que vocês escrevessem De repente A percepção De vocês Antes de eu De eu falar Vocês acreditam Que uma depressão leve É baseada Em alguns sintomas Quantos sintomas Daqueles lá de cima Eu falei anteriormente Operação de comportamento Ok Ficou em cima Quando escreve Quando escreve em cima Procura escrever do lado Ok Tristeza Choro Isolamento Ok Redução Pode escrever em outros locais Do slide Se eu escrever só do lado Da palavra leve Eu não consigo Ok Pensamento de suicídio Fica mais Para a questão severa Ok A leve redução Desenvolvimento social Ok Legal Ok Olha só A leve Ela é caracterizada Por Dois Dois a três sintomas Daqueles que eu falei Anteriormente Tá E uma Uma questão Da depressão leve É que Ela não afeta Diretamente A funcionalidade Tá Ou seja As pessoas Continuam trabalhando Continuam estudando Continuam fazendo Suas atividades Tá Mas Ela já começa A sentir Uma certa dificuldade Não é uma mais Começa Mas isso não As paralisa Tá E Por isso que Muitas vezes A depressão leve Ela é difícil De ser É Percebida Diagnosticada Né Porque Você não para Sua vida Você continua Fazendo todas as coisas Que você Faz Porém Você já começa A sentir Algumas 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 Alterações Né A moderada Ela Ela dá de quatro Ela é caracterizada Por quatro ou mais Sintomas Daqueles que eu falei Ateriormente Tá Então se você já começa A ter de quatro Cinco Sei desses sintomas Ela já é classificada A moderada E ela já afeta A questão funcional Tá Ou seja Você já começa A ter Uma dificuldade maior De trabalhar Uma dificuldade maior De fazer as coisas Você começa A atrasar Né Serviços Estudos Trabalho doméstico Você já começa A ter Uma Um prejuízo Funcional Na moderada Tá Ou seja Você já Começa a ter Muita dificuldade Tá E a severa Ela praticamente Já te paralisa Né Quando Realmente Você se isola Inclusive Alguns colocaram Aqui Né Isolamento Não quer sair De casa É O processo Psicosomático Ele é muito forte É Normalmente Na depressão Severa A pessoa Já começa A ter As chamadas Comorbidades Né Ou seja Começa A ter Pressão Alta Você já Começa A ter Comunidade Diabetes Enfim Uma série De situações Do seu corpo Começa De doenças Começa A desenvolver Né E Também Na severa Já começa A ter Os pensamentos Suicídios Né A pessoa Ela se encontra Realmente De tal Forma Que Ela já Já não Já não Pensa Mais Em viver Ela acha Que ela não serve Mais pra nada Há o que Na psicologia A gente chama De embotamento Das emoções O que é isso Ela começa Ela começa A não Sentir Mais A única emoção Que ela sente É uma tristeza Profunda Só isso Ela não Consegue Se conectar Interagir Emocionalmente Com as outras Pessoas Né Pode ter Filho Marido Enfim Pode ter Trabalho Pode ser o que for Ela realmente É como se ela fosse Se desligando De todo esse processo É como se ela fosse Entrando numa Uma concha E ali ela ficasse E não tivesse sair De jeito No Tem tratamento Pra isso Tem Graças a Deus Hoje Depressão Tem cura Muitas pessoas Conseguem voltar A ter uma vida Satisfatória Funcional E qual é o processo Pra se buscar isso Né Você tem que trabalhar Com uma equipe Multidisciplinar Você primeiro Tem que procurar Um psiquiatra Né Que é um médico Especialista Em verificar Qual grau De depressão Você se encontra E a partir Desse grau Ele vai Provavelmente Passar um Protocolo De medicamentos Chamados Antidepressivos Ou anticeolíticos Né Pra que você Volte a ter Uma produção Hormonal Satisfatória Né E aí É importante Aqui A gente fazer Um parêntese Porque muitas Pessoas chegam Pra mim Diz assim Pedro Eu tenho medo De tomar remédio Porque eu posso Ficar dependente Do remédio Né Todo Todo remédio Seja pra dor de cabeça Qualquer coisa Você realmente Pode gerar Uma dependência Porém A gente tem que entender Como que funciona O processo Pra eu ter Uma dependência De um remédio Tanto que Se vocês verem Aqui no slide O tratamento envolve Medicação Terapia E autoajuda Por quê? Porque a causa Do processo Todo Da depressão Ela é uma causa Psicológica Que gera Um efeito No teu sistema Psiconeurológico Então o remédio Ele vai te ajudar A estabilizar A tua questão Neurológica Muitos hormônios Que você não está Produzindo O remédio Vai te ajudar A estabilizar A partir do momento Que o remédio Estabiliza Isso Você tem que trabalhar A causa Da depressão Que é psicológica Aí entra a terapia Então muitas pessoas Querem só se medicar E não querem se tratar E aí gera Uma dependência Porque o remédio Melhora realmente O humor Te traz Uma certa Funcionalidade A pessoa Que antes Só queria dormir Já queria estar Vindo de casa Não fazer nada O remédio Ele traz Uma capacidade Psicomotora melhor Mas ele não Resolve o teu problema O teu problema Vai ser resolvido A partir do momento Que você vai buscar As causas Desse processo Da ansiedade E da depressão Então você só gera A dependência Se você não tratar A causa Como também Muitas pessoas Às vezes perguntam Mas só a terapia Não funciona? Funciona Às vezes só a terapia Funciona Mas em alguns casos A terapia não consegue Dar conta Em função Da disfunção Psiconeurológica Ou seja O paciente Está com nível Muito baixo De hormônios Que regulam o humor E ele não consegue Executar As coisas Que são necessárias Para que ele Ressignifique A vida emocional dele Então é nesse caso Você precisa Eu já tive casos Que eu só consegui Desenvolver a terapia Condicionada Ao tratamento Psicado Porque o paciente Não respondia Ele vinha para a terapia Nós falávamos Conversávamos Verificávamos todas as situações Definíamos alguns objetivos Terapêuticos Mas ele não conseguia realizar Porque o estado Neurológico dele Estava muito rebaixado Então ele precisava O psiquiatra Foi passado O protocolo de remédio Muitas pessoas Também tem medo Do efeito colateral Que os remédios Fazem Hoje em dia A indústria Farmacêutica Evoluiu muito Nesse sentido Então cada vez mais Eles tem sido Específicos Na ação Do medicamento E reduzido Esses efeitos colaterais Agora É óbvio Que todo organismo Reage de maneira Diferente Então o que eu sempre falo Você vai no psiquiatra E te passa uma medicação Se não der certo Você volta lá E tem vários outros tipos Que ele pode ir adaptando Até que você não tem Um efeito colateral Tão ruim Isso eu vejo aqui no consultório Todo dia acontecendo Pessoas que tomam O primeiro protocolo O segundo protocolo O terceiro protocolo De remédio Até se adaptarem Com aquele fármaco E desenvolve naturalmente O processo O tratamento Tá Então Sempre Há uma solução E o caminho é esse Você procura Um psiquiatra Você procura Um psicólogo Quais o tratamento Se você quiser Também dentro Da sua Da sua espiritualidade Da sua religião Ou da sua concepção De autoajuda Buscar pessoas Que são positivas Nesse sentido Ok Mas depressão Tem tratamento Tem cura E nos casos Mais graves Que podem ocorrer Existe o controle Mesmo que não haja cura Porque tem casos Que são muito Muito contundentes Existe um controle Sobre Sobre a qualidade De vida Daquela pessoa Ok Bom Mas como que eu posso Fazer então Para não chegar Nesse nível O que eu tenho que fazer Para não chegar Para não permitir Que as minhas Preocupações Os meus pensamentos Negativos Me levem A um transtorno De ansiedade E me gere Uma depressão Seja leve Moderada Ou grave Aqui a gente tem Algumas Algumas técnicas De reenquadramento De pensamento Uma delas É classificar Os seus pensamentos Filtrar os seus pensamentos E isso daí Muitas das vezes No mundo de hoje Que a gente está tão acelerado Com tanta coisa Tanta atividade Às vezes a gente não percebe A necessidade disso Então Eu conversava Com uma paciente Semana passada E ela Ela me trazia Uma queixa De um problema Que ela estava No trabalho Com uma colega de trabalho Elas tiveram Uma discussão E o clima Ficou muito Muito pesado Muito ruim E ela estava Querendo Um auxílio Para como Como trabalhar Com isso Porque Toda vez que ela Chegava no trabalho Antes de ela ir Ela já pensava Que ia encontrar Pessoa E tal E tal E ao mesmo tempo Ela queria ter Uma relação Bacana Uma relação Boa com a pessoa Ela não queria Ficar nesse clima Mas De um lado Um lado O pensamento dela Dizia Que se ela fosse Lá falar Ela ia se rebaixar Ela ia se sentir Menor E do outro Ela também Dizia Que se ela Voltasse a falar Normalmente com a pessoa Poderia dar tudo certo E de repente Aquela situação Se desfazer E aí eu falei Para ela Eu disse Primeiro de tudo Você tem que verificar O que te auto-sustenta Muitas das vezes A gente começa A gerar pensamentos E sentimentos Dentro da gente Que não são auto-sustentáveis Ou seja Que só nos auto-destrói Que só nos prejudica E aí tem uma frase Que eu sempre falo Para as pessoas Sejam em palestras Ou no consultório Às vezes Você tem que definir Você vai ter que escolher Entre a razão E a paz Às vezes Não tem como ter as duas juntos Não tem como ter razão E paz Se eu brigar pela razão Provavelmente Eu vou entrar no conflito E isso vai Tirar minha paz Se eu ficar pela paz Provavelmente Eu não vou Eu vou ter que me calar Não vou ter que discutir A pessoa pode até Checar que ela tem razão Mas pelo menos Eu fico com a minha paz Então É uma questão De eu situacionar Os meus pensamentos De eu classificar Os meus pensamentos E situacioná-los Ou seja Que tipo de pensamento Me autossustenta No trabalho Eu vejo muitas pessoas Dizendo assim Ah, mas Eu prefiro ser sincero Do que falso E aí eu falo tudo O que eu acho O que eu penso Tá, mas isso A nível relacional Vai te trazer o que? Você vai ter mais interação Você vai ter mais cooperação Você vai ter mais compartilhamento Ou você vai ter mais conflito Isolamento Resentimento Né Então Quando você começa A perceber O início, meio e fim Da onde os teus pensamentos Vão te levar Né Porque começa com o pensamento Depois gera o sentimento Depois gera o comportamento Tem muita gente Dizendo assim Ah, eu sou do bem Eu não gosto de conflito Mas vive brigando Né Então por quê? Porque teus pensamentos Te levam a isso Né Muitas das vezes Não estou excluindo A situação externa Que às vezes Chega pra gente De maneira abrupta Aleatória E às vezes a gente Se vê numa situação Que a gente não consegue evitar Mas mesmo assim A partir do momento Que eu classifico Que eu identifico Que tipo de pensamento Eu estou tendo E aonde eles me levam Eu posso começar A ter uma navegação melhor Todas as minhas emoções Né Então essa é uma Uma das técnicas A outra Agradecer sua mente Né E eu não digo Nem só agradecer sua mente Mas agradecer sua vida Né É fazer realmente Aquele exercício Que muitos falam pra gente Olha Olha pra sua vida Olha pra vida dos outros Vê quantas pessoas Aí não tem nada E você tem tanto Né E tenta também Ter esse sentimento De gratidão De uma maneira Autossustentável No sentido de que Se você tem um revés Se você está passando Por uma dificuldade Se você está passando Por um conflito Esse problema Às vezes Ele não é tão grande Como a gente imagina Né E mesmo que ele esteja Ou mesmo que Eu não consiga evitá-lo De alguma forma Aquilo ali Pode servir Como um aprendizado Então sempre Eu tenho que agradecer As oportunidades Que a vida me traz Permita que os pensamentos Voem Ou seja Não se fique tanto Né Às vezes a gente Fica meio Meio obcecado Meio preso Né Não Mas tem que resolver isso Tem que resolver isso Não Mas esse problema Né Tem um Um lema Que eu utilizo muito Eu tinha muitos anos Atrás Que chama-se Viva e deixe viver Né Às vezes a gente Fica vivendo muito A vida do outro Fica muito preocupado Com o outro Seja com o filho Marido Pai Mãe Família Colega de trabalho Chefe Vamos aprender De si mesmo Às vezes a gente Fazendo piada Para a gente mesmo Com os nossos problemas Parece que ele diminui Parece que eles ficam mais Mais tratáveis Né Ou então quando a gente Vê as outras pessoas Brincando com isso É uma maneira também legal E seguir em frente De qualquer forma Né Ou seja Continuar Na batida Até porque A vida não vai parar Para você resolver Seus problemas Né A vida vai ficar aí As situações vão Vão permanecer E você tem que continuar Né Então essas são Algumas técnicas Que de repente Servem para a gente Enquadrar esses pensamentos Negativos E aí eu queria que vocês Mais uma vez Interagissem aí Dissessem Qual vocês acham Que é mais interessante Qual que vocês já Utilizar Ou utilizam Né Ou quais vocês Utilizam Né A Clarice Está me dizendo aqui Que seguir em frente A Gabriela Permitir que os pensamentos Voem O Rafael Brinca Né Às vezes faz Uma graça Legal A Meira Silvana Aline Fernanda Né A Juliana Classifica os pensamentos Alguns agradecem Sua mente Legal Muitos Pelo que eu estou Pensando aqui De maneira Visual Não dá para a gente Contar Mas muitos aqui Pegam em frente Na barra Ou seja Tocam o barco Vamos adiante Até porque não dá tempo Muito para Para parar Em relação a isso Né E eu estou percebendo Aqui que Não sei se a minoria Ou talvez Segundo ou terceiro lugar Fica Classificar os pensamentos Né Muita gente Agradecendo Muita gente Perguntindo Que os pensamentos Voem Né É Eu particularmente Gosto muito De classificar os pensamentos Né Gosto muito De estar refletindo Sobre aonde que os meus pensamentos E as minhas emoções Podem me levar Né É Porque Não Na verdade Todas essas técnicas Elas são importantes E podem ser utilizadas Concomitantemente Né Simultaneamente De acordo com a situação Né Essa questão de tocar o barco Também Como estou colocando aqui É importante A gente não pode parar Mas às vezes A gente precisa sempre Estar refletindo Sobre Como que eu estou Conduzindo esses meus pensamentos Aonde que eles estão me levando Né Porque senão Eu 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 posso Continuar Funcional Né Ou seja Trabalhando Pagando minhas contas Estudando Cuidando da minha família Mas eu não consigo Perceber De repente A A degradação Ou o prejuízo emocional Que eu vou ter No médio e longo prazo Tá Então Essa questão Da reflexão Sobre os pensamentos Essa questão De avaliar Como é que a gente Funciona internamente Ela é muito importante Porque senão Lá na frente Eu começo a ter Alguns prejuízos Em função De uma falta De atenção Que eu tenho Nesse momento Né E aí A pessoa já está falando Aqui Sobre meditação Tem algumas técnicas Tem um conceito Hoje Muito falado Que é o Mini Funnel Que significa Mais ou menos Atenção plena Né Que é o fato Da gente Parar um pouco Dessa correria Olhar pra dentro Da gente E verificar O que realmente Está acontecendo Entrar em contato Com a nossa realidade Né Seja de dor Seja de amor Seja de alegria Seja de tristeza O que realmente Está acontecendo comigo Ao invés de estar Aberto somente Aos estímulos externos E para isso ocorrer Tem algumas técnicas Aqui Meditar É uma delas O fato de você Muitas das vezes Trabalhar um pouco A tua respiração Entrar em contato Com o processo De respirar E expirar Entrar em contato Com o teu corpo Verificar O que realmente Está acontecendo Quais são as dores Que eu sinto Quais são os problemas Que eu tenho Né A ioga Ajuda muito Nesse sentido O fato da gente Sorrir para as pessoas Né Eu estava lendo Um dia desse Um artigo Sobre as crianças Já serem nascidas E elas sempre Associam Um sorriso Né Dos adultos A uma coisa positiva E eu tive a oportunidade De estar agora Com um sobremeu De quatro, cinco meses E eu não falava nada Eu só sorria Eu abria o sorriso E ele já sorria Automaticamente Né Então o fato De você sorrir Você já emite Uma energia Você já faz Uma comunicação Não verbal Muito poderosa Né E que destrava Às vezes Uma série De sentimentos De pensamentos De comportamentos Então sorria É muito importante Cantar Dançar Né Eu acho que a música A arte em geral Ela tem um poder De transformação Muito forte Na gente Ela desloca Energias Né Positivas Pra gente poder Aliviar Essa pressão Esse estresse Essa agonia toda Que a gente vive Cercar-se de pessoas Positivas Isso é muito importante Muito Porque Eu tô ruim E eu Me aproximo Então convivo Com pessoas Que também estão ruins Que estão mal Né Que estão com Uma energia negativa Isso só vai se acumular E eu vou me afundar Mais ainda Né Então busco pessoas Que são positivas Pessoas que são E que trazem Né Ideias edificantes Ideias inovadoras Ideias de potenciagem De desenvolvimento Né Isso 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 cerca a gente Faz com que a gente Vibre Numa outra Numa outra Sintonia Eu costumo falar Dentro do consultório Que nós somos igual Uma antena Nós temos a capacidade De sintonizar É Com 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 Energia positiva E energia negativa E quem determina Pra onde a minha antena Vai estar girada Sou eu Sou eu Que dou atenção Se eu quero Me sintonizar Em energia negativa Eu vou procurar Pessoas negativas Se eu quero Me sintonizar Na energia positiva Eu vou procurar Pessoas positivas E o mais importante Disso também Né O que que eu faço Com essas energias Porque muitas das vezes Inclusive a depressão Ela causa isso Ela Para justificar O meu estado Depressivo Eu busco Cada vez mais Energia negativa Por quê? Porque aí A energia negativa Faz eu sofrer mais E me retroalimenta Me auto-justifica Aquele estado Então muitas pessoas Que são negativistas Que tem pensamentos negativos Elas buscam esses fatos Eu não sei se vocês já perceberam isso É só você parar Para prestar atenção As pessoas negativistas Elas sempre estão Trazendo uma notícia De violência De catástrofe De morte De acidente De tudo Por quê? Porque elas precisam Justificar Aquele estado permanente De pensamento negativo Isso é o que a gente chama De retroalimentação Então ela Ela tem o olhar Ela tem a atenção Voltada A antena dela Sempre vai estar voltada Para a questão negativa Que a vida oferece E como a vida oferece Várias questões negativas Ela sempre vai achar isso Ela sempre vai estar Pautada nisso Eu conheço uma pessoa Que é extremamente ansiosa Tem três filhos pequenos E tudo quanto é De acidente com criança Ela posta no grupo Ela manda no Facebook Ela só vive mandando essas coisas Porque isso retroalimenta A neurose dela Então como que eu quebro isso? Eu quebro sintonizando Para o outro lado Até porque a vida Não tem só coisa negativa A vida também tem coisa positiva Se a gente entrar aqui no Google E começar a buscar Experiências positivas Tem trocentas delas Então eu determino Aonde a minha antena Vai sintonizar Isso é mais responsabilidade Da minha E isso serve para as pessoas Com quem eu estiver lidando E não aceitar o processo De vitimização Que é muito comum A vitimização Ela é uma característica De quem quer ficar Sempre na zona de conforto E eu não sei se vocês já perceberam Mas a vida Ela sempre nos convida A sair da zona de conforto Só que se eu não quiser sair da zona de conforto Se eu quiser que a minha vida continue Toda do jeito que está Da mesma maneira Eu sempre vou botar a responsabilidade no outro Porque quando eu coloco a responsabilidade no outro Eu não tenho que fazer absolutamente nada Então é preciso que se mude essa mentalidade A responsabilidade é minha Eu posso mudar a minha vida Ah Pedro Mas ficar falando isso é fácil Vai fazer Vai embora Meu emprego está uma droga Minha família está uma droga Meu marido me trata bem Meus filhos também Beleza Você está identificando uma série de coisas Que estão ruins Começa a verificar O que você pode resolver A curto prazo A médio prazo E a longo prazo Porque nós temos problemas dos três níveis E aí você começa a fazer um projeto Para cada um O que eu tenho que fazer hoje Para minha vida mudar daqui a cinco anos São metas de longo prazo O que eu tenho que fazer hoje Para minha vida começar a mudar daqui a dois anos Meta de médio prazo E o que eu posso fazer hoje Para minha vida mudar semana que vem Meta de curto prazo Agora Não dá para que os meus problemas Sejam resolvidos todos Num passo de mágica Às vezes o tempo da resolução dos meus problemas Não é o tempo que eu tenho E eu preciso me adequar a isso E quando eu me adequo a isso E monto um plano de alção Alternativo ao que eu estou fazendo hoje Eu começo a ter resultados diferentes Por isso a necessidade da gente refletir Da gente selecionar pensamento Da gente fazer uma avaliação consciente Do que que está inconsciente dentro da dina Então todas essas são técnicas positivas Além disso Eu posso ajudar outras pessoas É fundamental Hoje nós vivemos cada vez mais um mundo Onde a questão do compartilhar De ser solidário De se juntar em torno de causas positivas E hoje tem milhares e milhares de programas sociais Em todo lugar que você pode se voluntariar Quando você se ocupa do problema do outro O seu problema passa a ser menor E às vezes até se resolve E isso é importante Não ficar preso em seus erros Ou seja, a culpa Ela não serve para a gente evoluir A culpa só serve para a gente se autodepreciar Eu posso trocar a culpa por responsabilidade Ok, errei Estou pagando preço Tenho consciência disso Mas vou seguir adiante Eu tenho capacidade de me refazer Eu tenho capacidade de me reinventar Ler frases positivas Listar cinco coisas pelos quais a gente sente gratidão Para a gente também valorizar as graças que a gente recebe Ou seja, os benefícios que a vida nos oferece Isso também é importantíssimo E aí eu queria agora um tempo aí rapidinho Para vocês preverem aí Listem cinco coisas pelos quais vocês sentem gratidão Tá? E a segunda coisa é Quais os pensamentos e sentimentos que você está tendo agora? Eu queria que a gente fizesse essa experiência de atenção plena De atenção do agora Quais são as cinco coisas pelos quais você sente gratidão? E quais são os pensamentos e sentimentos Que você está tendo agora? Tá? Quem quiser escrever aqui escreve Quem quiser escrever só aí no seu ambiente de trabalho Pode escrever Só para ver se a gente consegue aplicar tudo isso que a gente está falando De uma maneira bem simples Pessoal, estou colocando aqui, né? Que sente gratidão Família, trabalho, saúde Amor, esposo, família Emprego Legal Muita coisa que a gente tem Que a gente é grato, né? Pelos cinco sentidos básicos Vem, ouvir, falar Isso aqui Bacana, Deus Aí tem os pensamentos aqui, né? Quais são os pensamentos que eu estou tendo agora? Tem quem colocou viagem Viagem sempre fica Na nossa mente, né? Viajar é muito bom Legal Legal Quais são os pensamentos e sentimentos que eu estou tendo? Pode ser sentimento positivo Pode ser sentimento negativo, tá? Legal Vou ouvir a palestra E os pensamentos que vocês estão tendo? Os sentimentos que estão tendo agora? Quando vocês colocam aqui Eu não identifico o nome Então não se preocupem, tá? Pode botar os sentimentos Alegria, esperança Alguém colocou doença Medo Ok, ok Paz, gratidão Tranquilidade Agradecimento A mudança depende de nós Mas esse movimento é difícil Correto Tristeza Ok Não tenho controle sobre a minha vida Ok Ok Olha só É importante, né? A gente Entrar em contato Conosco Verificar o nosso momento agora Verificar as coisas Que a gente é grato Verificar os pensamentos E sentimentos Sejam positivos E negativos E aí O que eu queria agora De vocês Qual estratégia Dessas que a gente Colocou, né? Que você terá Da próxima vez Que os pensamentos negativos Aparecerem em sua mente Será que essa questão De ser grato Será que essa questão De classificar os pensamentos De se ocupar Das preocupações Só quando A gente estiver Com elas O que vocês acham? Diante disso tudo Quais são De deixar o pensamento Voar Legal Podem colocar aí Quais são as estratégias Que vocês acham Que de repente Vocês podem colocar Que não estavam Vocês não estavam Fazendo antes Filtrar os pensamentos Legal Bacana E mais Ser mais positivo Condicionar a mente Agradecer Mapizar E classificar Fechar os olhos Meditar Pensar que tem solução Bacana Dizer que é mais forte Que o problema Meditação rápida Mente for Respirar Lembrar que tudo passa Muito importante Legal Filtrar Meditar Parar e analisar a situação É muito importante Gente Que a gente Não se deixe levar Por uma reatividade Por uma atitude reativa Às vezes A atitude reativa Gera um impulso Dentro da gente E que a gente Termina Tomando atitudes Que não são legais E que a gente Se arrepende depois Legal Bacana Obrigado Obrigado pela Pela interação De vocês Obrigado Olha só Para a gente finalizar Nós temos aqui O sistema Que o CIT oferece Para vocês Que é o Bewell A10800 Que o número Está aí E que dá Uma série De opções De tratamento Faz uma avaliação Psicoterapica Medicamentos Outras abordagens Não sei se a Renata Está aí nos ouvindo Talvez a Renata Me ajude A Colocar para o pessoal Sobre o Bewell Estou sim Pedro É um benefício Que todos os funcionários E seus dependentes Têm acesso Sem nenhum custo Então basta ligar Nesse número 0800 941 2501 É feita uma triagem Inicial Onde a pessoa Coloca Se quer uma ajuda No âmbito internacional Ou de repente Alguma informação jurídica Se está com dívidas Enfim Do lado social Nós temos assistentes sociais Também É totalmente confidencial A empresa não tem acesso Ao que está sendo dito E ajuda muito Eu acho que vale a pena A gente utilizar Nós podemos fazer até terapia Um sistema de terapia breve Até 10, 15 sessões É feito uma triagem De acordo com a necessidade De cada um Sem nenhum custo Sem co-participação Então Eu acho que nesse momento Que nós estamos passando Acho que é um recurso Que vale a pena Nós utilizarmos Inclusive ampliar Para a nossa família Né Os dependentes legais Né Esposa Marido Filho E qualquer dúvida Também Vocês podem mandar No nosso Doce box Do livro O que é o El 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 Ok Legal Legal Então só para finalizar Gente Tem uma frase aqui Da Lailama Que diz Veja o lado positivo O potencial E faça o esforço O pessoal fala Quando tiver um limão Faça uma liberdade Eu particularmente Encaro todas as dificuldades Que a vida me oferece Como uma oportunidade De crescimento Como uma oportunidade De desenvolvimento De aperfeiçoamento É óbvio que ninguém Quer o tempo todo Ficar passando por dificuldade Mas isso faz parte Da nossa realidade E do nosso desenvolvimento humano Então sempre vejo O lado positivo Sempre vejo Que ali existe Uma oportunidade Para tudo isso E aí eu acho Que a gente tem Não sei quantos minutos ainda A Renata está Controlada aí Se alguém quiser Fazer uma pergunta Eu estou À disposição Mas muito obrigado Pela participação De todos E pela oportunidade também